Flora é a protetora das plantas, consegue comunicar com as plantas e tem o poder de fazer crescer todas as plantas. O Capitão Mundo tem o poder da sensibilização ambiental, tem o poder de semear ideias que protegem o mundo. A Maralis é a protetora da fauna. Com a flor encantada, tem o poder de curar todos os seres vivos ao seu redor. Super Negral é o protetor dos habitares. Quando toca a sua gaita de foles, a música protege todo o habitat. Sabias que a fonte de Marisca é considerada a mais bela fonte de Sintra? A fonte de Marisca, construída em 1922, substituiu o antigo chafariz da Câmara, valorizando a entrada de Sintra e dignificando a água mais apreciada da vila de Sintra. Em estilo neo-ara, possui um grande arco em ferradura, denticulado, que inclui três outros arcos emoldurados por azulejos. No interior, para além da bica, onde podes beber água fresca, há bancos onde poderás descansar. E tu, queres visitar a fonte de Marisca?